Entrevista com o goleiro Igor Bom, a primeira pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Igor, após um bom resultado contra o São Paulo, a que você determina ter sido tão exigido como foi contra o Guarani e ainda por cima sair derrotado? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Acho que as circunstâncias do jogo, né? A gente fez uma grande partida contra o São Paulo, a gente conseguiu segurar o resultado, fizemos um ponto importantíssimo para o campeonato. Contra o Guarani, a nossa estratégia era um pouco diferente, era poder manter um pouco mais posse de bola, ser um pouco mais persuasivo no ataque. Mas acabamos que ficamos com o jogador a menos, a partir dos 20 minutos, mais ou menos, se eu não me engano. E isso, querendo ou não, faz uma diferença no decorrer da partida. Claro que a gente gostaria sempre de estar com os 11 em campo, né? Só que 10 contra 11 acaba dificultando um pouco mais, a gente tem que correr um pouco mais, preencher mais espaços onde estaria um jogador. E isso faz com que o Guarani consiga atacar um pouquinho mais. É uma circunstância normal do jogo e é isso que atribui também o Guarani chegar um pouco mais com eficiência no ataque. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Igor, você foi o melhor em campo contra o Guarani. Isso é bom ou ruim? Ah, do ponto de vista individual é bom, né? Lógico que a gente sempre quer ser um destaque positivo, independente da posição, o atleta sempre quer estar dando o seu melhor e sendo reconhecido por isso. Coletivamente a gente sabe que, devido às circunstâncias do jogo, mais uma vez, que nem eu falei na pergunta anterior, é por ter um jogador a menos sim, isso faz com que o Guarani chegasse um pouquinho mais no ataque. Acredito que no segundo tempo a gente conseguiu, depois de conversar com o Galo, preparar um pouquinho mais no vestiário, a gente conseguiu equilibrar um pouco mais. Tanto é que as ações ofensivas nossas melhoraram também. Então é uma questão da circunstância do jogo. A pergunta agora é do Rafael Gonçalves, do EG do Gol. Igor, você sempre fala e se posiciona muito bem. Por isso, queria ouvi-lo sobre a recomendação que o MP deve enviar à CBF, referente à suspensão do futebol por conta da pandemia. Qual a sua opinião? O campeonato deveria parar? Bom, na minha opinião pessoal, acredito que não. Acho que o campeonato deve continuar, até porque os protocolos que estão sendo feitos pela CBF, pelas federações, eles estão sendo muito bem executados. A gente faz testes de Covid praticamente toda semana, antes dos jogos. Está tendo todo o cuidado com máscara, higienização, tanto é nos jogos também. Está tendo uma campanha da Federação Paulista para vacinação, e isso está ajudando a conscientizar a população sobre isso também, a importância de uma possível vacina e de como deve ser feito. Acho que os protocolos estão sendo muito bem executados, por isso que, em questão de famílias também, muitos jogadores, muitas famílias dependem dos salários dos jogadores, daqueles que estão atuando no momento. Eu acho que, seguindo esses protocolos a risco, o futebol pode continuar sem nenhum problema. A pergunta agora é do Marcos Andres, Rádio K8 TV. Igor, como está a parte do entrosamento do setor defensivo? Ontem, no início do segundo tempo, três zagueiros e depois voltou com dois. Para você, qual o esquema mais eficiente? Dois ou três zagueiros? Na verdade, isso depende da circunstância do jogo. Ontem a gente teve que mudar algumas circunstâncias, tivemos um jogador a menos no primeiro tempo, tivemos que jogar de um jeito. No segundo tempo tivemos uma outra proposta, jogamos com três zagueiros para poder fechar um pouco mais a linha e também adiantar um pouco mais os nossos laterais, principalmente depois que perdemos, tomamos aquele gol. Então, adiantamos um pouco mais os laterais, por isso também dos três zagueiros. Mas não tem uma preferência, acho que vai depender da circunstância do jogo, do que ele apresenta. E ontem a gente foi mudando conforme o necessário, conforme o Galo pedia. Igor, para finalizar agora, eu queria que você projetasse o duelo contra a Ferroviária na segunda-feira pela terceira rodada do Paulistão. Tenho certeza que vai ser um grande jogo, mas uma grande disputa para nós, como equipe. Vamos ter que provar mais uma vez do que somos capazes, do que estamos fazendo nos treinamentos. Acredito que a gente está tendo uma evolução jogo a jogo. Agora, contra a Ferroviária, a gente tem que buscar a vitória, porque realmente nos últimos dois jogos faltou isso para a gente. Agora, a partir desse momento, temos que buscar até o fim a vitória. E contra a Ferroviária, independente do adversário, esse é o nosso objetivo principal, fazer uma grande partida e buscar os três pontos. diesemestre deida. Isso é o nosso objetivo. Isso é o nosso objetivo.